Pronto, está ótimo. Você é a favor da terceirização? Eu acho que a partir do momento do trabalho ele é legalizado e mesmo que terceirizado você está dando oportunidade de trabalho para outras pessoas. Você deixou oportunidade, estou sozinho. E eu super apoio, eu acho que o trabalho com a Linda, você tem feito também. Com relação a essa terceirização, eu sinto parabéns. Obrigado.